Oito horas, dezenove minutos no horário de Brasília. Agora sim, Jornal Gente apresentado direto do Arco do Triunfo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. E olha, gente, enquanto a gente torce pela Rebeca, que está nesse momento na Arena Bersi, tentando fazer o seu melhor em solo e trave, né? Já deram uma secada na Simone Biles, que ela não teve um desempenho tão bom assim, mas a gente precisa torcer pela nossa Rebeca, pela campeã que está aí, nossa medalha de prata, que está empolgando todas as torcidas. E vocês sabem, pessoal, que falar em empolgar a torcida, tem muita gente que veio para Paris sem ingresso comprado. Afinal de contas, as ruas estão uma festa só. E vocês sabem quem faz festa melhor do que ninguém. O Brasil, é claro. E o Brasil se diverte. Eles vão na Casa Brasil, eles vão em cafés, eles ficam na rua e não precisam acompanhar os jogos nas arenas. Estão dando um jeito de participar de tudo e de acompanhar absolutamente tudo, fazendo novos amigos e aquela alegria que só a gente consegue espalhar. Olha só, hoje teve revezamento misto do triátilo no Rio Sena e o Brasil ficou em oitavo lugar. A medalha de ouro ficou com os alemães. Mas falando em Rio Sena, o grande personagem dessas Olimpíadas, a gente destaca aqui que uma atleta belga, a Claire Michel, teve um problema gastrointestinal e isso poderia ser uma consequência do nado que ela realizou na semana passada no Rio Sena. E por que isso, gente? Porque a bactéria Escherichia coli, ou Ecoli, como a gente chama aqui em Paris, pode estar presente em águas poluídas e também em alguns alimentos. O comitê se defende dizendo que não há nada que prove que Claire Michel tenha ficado doente por conta do Rio Sena, senão mais atletas apareceriam com esse tipo de problema. Que isso também pode vir em alguma comida mal manipulada. Mas, enfim, a gente sabe que os atletas passam por um rigor, inclusive, de alimentação. Eles estão se alimentando a maior parte das vezes na Vila Olímpica. Então, o Rio Sena seria o mais suspeito. Então, a Bélgica decidiu não participar dessa prova do revezamento misto. Mas, vamos ver até o final do dia se surge alguma nota oficial provando que realmente a bactéria veio do Rio Sena. Quando o teste foi feito, tanto ontem quanto hoje, a água estava ok, estava liberada para o nado. Agora é ficar de olho para saber se realmente o Rio Sena está despoluído. Tudo indica que sim. Então, a gente precisa aguardar. É comum que atletas também desenvolvam doenças. Enfim, ao longo aí de sua participação em Jogos Olímpicos, a gente tem históricos. Então, na Olimpíada do Japão, na Olimpíada do Rio, enfim, todo histórico de Olimpíada sempre tem um atleta que tem uma doença ou outra. Mas, como o Rio Sena é o mais falado, gente, então vocês sabem que o mais suspeito é sempre o personagem que mais está aparecendo, Thaís e Pedro.